Agradecer, antes de tudo, a alegria que o Carl e o Marcelo podem estar aqui com a gente, a alegria que nos proporciona tê-los na FAU-USP, nesse modo curioso, que não é recebendo-os na beira da rampa, nem chegando fisicamente no lugar, mas nos encontrando nessa circunstância, à distância e, ao mesmo tempo, tão próximos. Essa conversa está no âmbito de uma série proposta por mim, que se chama Tão Lão e Tão Perto, uma homenagem explícita a Vindê Andres, do título do filme, Continuidade das Asas do Deseiro, a partir de uma atenção a uma situação muito particular que nós estamos vivendo, em distâncias metáticas, estão todas alteradas, o que está aparentemente muito longe, está paradoxalmente na mesma distância do que está geograficamente muito próximo. Instigada por isso e por uma situação que me parece também singular, que é estarmos sempre todos a mais ou menos 20 centímetros, 30 do rosto uns dos outros, excessivamente próximos, ainda que tão distantes por isso tudo, dessa plataforma, eu resolvi convidar dois artistas, dois arquitetos, dois cineastas, essa é a ideia da série, para que eles compartilhassem conosco um território que é de proximidade, cumplicidade, ou porque fizeram um trabalho juntos, ou porque tiveram presencialmente alguma convivência relevante para a sua produção, e que, ao mesmo tempo, tenham trajetórias e obras autônomas. Marcelo Gomes e Calguimarães são diretores do Homem da Multidão, juntos, mas tiveram várias outras formas de convívio entre eles, e eles vão depois nos contando um pouco sobre isso, de colaboração e contribuição na produção individual de cada um, ou, às vezes, entrecruzada, e talvez, até, quem sabe, um novo vindo por aí, que nos presenteie com isso. A gente combinou conversar a partir de três pontos, a ideia da viagem, a ideia das locações, a ideia do documento ficcional, e, para isso, a gente vai entrar um pouco na circunstância dos filmes, das situações, de pequenos trechos, para a gente poder se deixar embalar por essas paisagens muito próprias, que os dois engendram e nos fazem adentrar. E eu quero começar por um filme muito reconhecido por todos nós, que é do Marcelo Gomes, que se chama Cinemas Pelinorubus, e eu achei um trecho do making of, eu vou passar dois pequenos trechos antes de passar a palavra para ele, depois para o Cal, e no Cal eu quero começar conversando sobre acidente, a partir do roteiro das cidades, poemas, e dessa ideia do encontro, em viagem, com o que está lá. me chamou muito a atenção que a ideia da viagem é um modo muito próprio de fazer, de produzir a narrativa do filme, e a partir dessa construção da narrativa, tem uma espécie de imersão que nos leva a adentrar não só no campo relatado, mas também no modo com que eles percorrem as próprias paisagens, escolhidas e leitas por eles para enfrentar. Então, vou começar por aqui, pegando de início um trechinho do making of, a minha proposta é passar os dois trechos seguidos de cinemas perinorubus, depois de um pequeno trecho de acidente, aqui vale uma observação que eu esqueci de comentar, mas que é muito importante para mim, essa conversa também está embalada na cumplicidade com os estudantes da FAUSP que construíram comigo a hipótese de uma disciplina optativa que se chama Projeto Arquiteto de Cinema, em que a gente projeta a partir da liberdade narrativa do cinema num tempo acordado, num sítio acordado, com o modo de viver possível desde o que virou símio, e eles estão convidados a estar aqui, e foi nesse contexto que o Calvo Marais fez uma linda aula em 2015 para a primeira turma que organizou esse grupo. Então, queridos, essa conversa é embalada em torno de vocês. também. Vou tentar compartilhar aqui, só um minuto. Esse eu estou treinando agora, treinei com Diógenes. Vamos ver, compartilhar. Deu a tela? Viajando, eu viajava pelo Brasil inteiro, pelo mundo, quase, posso dizer, precisava muito dinheiro. É a café aspirina que cobria tudo. Tenho certeza absoluta que existe lugares no Brasil que poucos brasileiros conhecem. eu conheço, eu conheço, porque fazia propaganda de aspirina. Em qualquer lugar, chegava, sou propagandista de aspirina. Era recebido de braços abertos. no coração do Brasil um punhado de terra, no coração de quem vai, no coração de quem vem, sou o produto mais conhecido do mundo. O produto mais conhecido do mundo. adeus, oh, minha ferra, eis a hora do adeus vô-me embora. Deixa a luz olhar no seu luar, adeus. e nunca quis voltar pra lá, não? O senhor nunca quis voltar pra lá? Ah, não. Por quê? Fazer o quê lá? Ficar lá no barco, sozinho? Pra seca? É. O moço vem de onde? Sou da Alemanha. Não, eu não tenho de onde começou essa viagem, de onde veio com esse caminhão, não de onde o moço é. eu comecei no Rio de Janeiro. Eu vou para onde o moço veio. No Rio? Tentar a vida. Cansei, cansei dessa, desse lugar aqui, desse buraco. Vou passar o segundo trecho. O que é esse personagem? Aí eu me lembro, pelo telefone, ele falou, rapaz, já é o fim do documentário. Já é o fim do documentário. do not know. O que é esse personagem? o que é, o que é o fim do documentário, O que é delícia? Vou passar mais um trecho, um pequeno trecho agora de acidente, e aí a gente ouve Marcelo e Carlos contando um pouco dessa maneira tão singular, tão linda, com que eles são capazes de captar e inventar as paisagens. Vou entrar, Cal, em andarilho, não, em acidente em fervedor, é um trecho de acidente que os estudantes têm desenhado, que a gente mais acalanta, assim, com alegria. Cal Guimarães, acidente, com Pablo Lobato. Calma. 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 Marta, acho que não está compartilhando Não está dando certo? Ah, então, peraí Ah, como assim? O que aconteceu? Tem que voltar, desculpem Apresentar, erro Marta não é muito boa nisso Desculpem Então, achar Agora sim, Martinha Ok, vou só achar o ponto novamente Obrigada, Rose Obrigada Obrigada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. muito, sofreu situações de seca terríveis. Então, é esse encontro desses dois olhares. E como olhar para essa paisagem? Como olhar para essa paisagem sertaneja a partir desses dois pontos de vista? O que eu fiz? Eu imaginei que o nosso alemão nunca chegou nos trópicos. Ele estava muito acostumado com aquela luz bem difusa alemã. Então, a primeira ideia é super saturar a luz. A gente mudou a câmera para ela ficar com a abertura de luz maior para a luz entrar e a gente mostrar aquele sertão eridescente, aquele sertão que dói nos olhos, que a gente vê a sombra se encolhendo com medo do sol. Essa era a ideia. E outra coisa, a gente tinha que mostrar um sertanejo que estava fugindo do sertão porque ali era um lugar de seca. Então, não podia ser aquele sertão bucólico, de nenhuma maneira. Então, a gente foi procurar paisagens que representassem esse sentimento íntimo dos personagens. Ou seja, a paisagem é um reflexo dos personagens, do que os personagens estão sentindo. E eu queria que o sertão, além de uma paisagem, fosse também um outro personagem. Então, o tema recorrente ao sertão, a presença do sertão está sempre presente ali. O alemão é atacado por uma cobra, depois ele brinca com os bodes. E o nordestino não. O nordestino só olha para tudo o que é moderno, para toda a tecnologia dentro daquele caminhão. Então, na verdade, o que eu queria construir eram dois personagens naquele casulo, que parece uma nave espacial, um olhando sempre para fora, curioso com aquela paisagem, e o outro sempre olhando para dentro, para o rádio, para a aspirina, para o cinema. Aquele ali, um fascinado pela tecnologia, pelos goods da sociedade contemporânea e pelas duas grandes estrelas da industrialização, a aspirina para as dores e o cinema para os sonhos. E o alemão querendo fugir exatamente de tudo o que era contemporâneo. Toda a guerra, toda a cultura alemã. O alemão, muito pelo contrário, tentando descobrir uma nova paisagem, uma nova forma de ser naquele lugar. E para ele, tudo era interessante, tudo era maravilhoso, tudo era divino, porque ele estava fugindo da guerra. Mas acontece que ele fugiu da Alemanha, mas a Alemanha não fugiu dele. A Alemanha está presente. E aí surge um quarto personagem, que é o rádio. O rádio que traz as notícias da guerra, que coloca o alemão de novo naquele mundo contemporâneo que eles estavam vivendo. Ou seja, o alemão foi fazer a quarentena dele lá no sertão, mas as notícias da guerra estão presentes. Então a gente tem esses dois mundos, esses dois universos. E aí eu busquei muito a inspiração em pintores. Tem um pintor venezuelano que se chama Reveron, que ele foi para a França, mora lá, e quando voltou para a Venezuela, ele decidiu colocar a paisagem dos trópicos nos quadros dele. É chamado a obra, a fase branca desse pintor, onde tudo é meio estourado. Você só vê alguns gravetos na paisagem e você tem aquela luz estouradíssima. E era exatamente isso que eu queria do sertão. Eu fui buscar inspiração nesse pintor. E para as noturnas, a gente queria que não existisse, só existisse a luz elétrica, só existia essa luz do carro e a luz do lampião, e tudo fosse escuro, porque era assim o sertão naquela época. E aí a gente buscou a inspiração nos quadros do Jorge de Latour, que trabalha com velas, e onde a vela ilumina os personagens do quadro, existe luz, onde ela não ilumina todos os corpos. Então, com esses dois pintores, a gente foi pintar a paisagem do sertão, vista por alguém que vem de muito longe e depois vista por alguém que vem de muito perto. Lógico que a paisagem do sertão não muda, ou seja, em termos de visualidade. Ela está lá sempre estourada, seca. Mas o que muda é a visão que cada um tem naquele lugar. Tem um momento que eu acho que é bem emblemático, que eles passam por um lugar que tem um pequeno riacho, e tem alguém dando de beber para as vacas, e o alemão pergunta o que aconteceu. O cara falou que choveu tanto, choveu tanto, quer dizer, não choveu nada, desculpa. A seca foi tão grande que eles tiveram que trazer o gado para outro lugar. Eles tiveram que destruir a seca que existia para alimentar o gado. E aí o alemão fala, nossa, que interessante. Aí o nosso nordestino fala, interessante, interessante. O senhor acha isso realmente interessante? Todo mundo morrendo na seca, o senhor acha interessante? E ele fala, pelo menos não caem bombas do céu. Então eu acho que é o momento que a gente encontra essa visão do que está perto e do que está longe. E coloca as duas de encontro sem ter nenhum tipo de valoração, qual é a mais positiva, qual é a mais negativa. É simplesmente pontos de vista que eu acho que aquilo ali fica bem claro dentro da sua abordagem do tema, tão longe, tão perto. E por aí a gente vai viajando na visão dos dois e chega um momento no final do filme que a visão de um influencia o outro. Como uma construção de amizade. Quando a gente tem um amigo, as ideias do amigo começam a influenciar a gente. As ideias do carro começaram a me influenciar muito e eu comecei a influenciar também as ideias. Às vezes menos, mas ele me influencia mais. Mas aí eu acho que esse jogo de influências começa a acontecer. E no final do filme eu construí uma cena que por questões de fugir da polícia eles têm que trocar de roupa e o alemão usa a roupa do nordestino, o nordestino usa a roupa do alemão. O nordestino começa a falar um pouco como o alemão e o alemão começa a falar um pouco como o nordestino. E aí se estabelece a questão da alteridade. Quando se desconstrói os preconceitos que alguém tem em relação a uma cultura do outro se fortalece uma amizade e é um tema que eu acho que é super importante no nosso mundo contemporâneo. A questão da alteridade e a gente aceitar o diferente. E o diferente foi construído a partir dessas duas visões de um tão longe e de um tão perto, como eu falei. Que maravilha, né? Falei demais, né, gente? Nada, você falou lindamente. A Gambi, o amigo, a ideia do amigo como esse interlocutor que fala e afasta de mim a minha vida que me aproxima. Incrível saber disso a partir da origem da história. Cal disse que você estava influenciando, sempre que ele influenciou você mal. Quero saber até como. Porque ele criou aquela piscina maravilhosa, natural, né? Para aquele caminhoneiro, caminhoneiro dele nos dava em água também. Não tem a toa. O sotaque pernambuquês ficou... Oxente, tem que botar aqui. A influência dele foi no sotaque. Mas, bom, o acidente talvez seja o filme que eu fiz que mais é fundamentado na questão do espaço. é um filme... Porque o cinema tem essa, digamos, essa especificidade que é uma arte no tempo, né? A gente até comentou aquela coisa de que antes de esconder o projetor, antigamente, o projetor ficava no meio da sala, no início, nos primórdios do cinema, e as pessoas ficavam olhando mais para o projetor do que para o filme. Aí esconderam o projetor e realmente conscientizaram de que o cinema é uma arte no tempo. Tinha que eliminar o espaço para que a arte realmente acontecesse no tempo. E a... O acidente foi feito a partir de um... de uma brincadeira sobre o mapa do Brasil, que eu e Pablo, a gente ficava escolhendo os nomes de cidades mais curiosas, mais instigantes, digamos assim. Depois recortamos vários nomezinhos e ficamos brincando de escrever, compor poema com os nomes das cidades brasileiras. E aí escolhemos um poema melhor que a gente encontrou, que a gente achou que tinham 20 cidades. Mas aí a gente restringiu a Minas Gerais, porque... Antes começou com o Brasil, mas não ia dar o dinheiro para fazer um filme no país inteiro. Então, o roteiro do filme é o roteiro do poema. É o roteiro do poema que, obviamente, a gente não foi filmar as cidades que compõem o poema na ordem que ela aparece no poema, porque nós não iam ficar loucos. Obviamente que a gente fez um desenho de produção para filmar todas as cidades e que, no filme, você vê essas duas camadas de narrativa. Uma é a narrativa da história do poema, Eleodora, Virgem da Lapa, Espera Feliz, Já Sinto, Olhos d'Água. Eu lembro da primeira estrofe, depois eu não lembro do resto. E tem as histórias de que cada cidade entregava para a gente uma história, uma narrativa. e isso eu sinto que foi o filme mais livre que eu já fiz, de maior liberdade de sentimento, sensação de liberdade, porque a gente desentravou, destravou a ideia de roteiro, porque no início a gente ainda tinha alguma relação igual o fervedouro, por exemplo, tem relação com esse fervedouro de água que tem ali. Por isso a gente filmou, porque a gente perguntava para as pessoas por que fervedouro chamava fervedouro, por que que tombos chamava tombos. Ah, porque tem uma cachoeira ali. Às vezes não tinha nenhum interesse o nome, assim. Então a gente eliminou a ideia de perguntar para as pessoas e vincular o filme ao sentido do nome das cidades e simplesmente encontramos um método que era relacionado ao espaço. Chegava na cidade, acordava de manhã e ia andar ao acaso e ver o que a cidade tinha para oferecer para a gente. Ao acaso. Às vezes relacionado ao nome, às vezes não. O fervedouro, no caso do fervedouro, a gente foi conhecer a origem e achamos maravilhoso e resolvemos filmar aquilo. No caso de Espera Feliz, por exemplo, foi muito curioso que eu cheguei andando pelas ruas assim, eu encontrei uma bolsa largada sozinha no interior de Minas, uma mochila sozinha no meio da rua, não tem ladrão e tal. Essa mochila está esperando alguma coisa. E aí comecei a pensar no nome e tal e comecei a filmar os objetos que esperam alguma ação. Então, em Espera Feliz são vários pequenos momentos de ação e reação. Um copinho de plástico no chão vem o vento e toca ele. Coisas às vezes sutis e delicadas. Então, o filme foi todo construído em cima dessas narrativas que eram, às vezes, simplesmente acontecendo um rodeio, numa cidade a gente ia filmar o rodeio. Então, ele foi um filme muito relacionado à ideia de espaço e nessas duas camadas narrativas. E o poema vai sendo construído na medida que o filme vai acabando. Tem três partes, três estrofes, e até que no final você revela todo o poema e aí já tem 20 micro-histórias narradas de cada cidade. Vou ser mais rápido que o Marcelo, porque senão eu falo muito. Nós temos um roteiro enorme, aliás, aqui para uma hora só, não é isso? Eu não conhecia seu avô, fiquei feliz também, fiquei emocionado. É lindo ele, Morreu uma semana antes do filme estreia. Nunca viu o filme. É o tia-avô, quer dizer. Ah, ele nunca viu o filme. Não, e as fotos da pequena caminhonela, impressionante, não? Eu estou achando que eu estou com algum eco aqui na voz, tá? Bom, eu queria aproveitar um pouco essa conversa, vou só explicar as pessoas que estão entrando pelo chat, ao final eu vou agrupar duas ou três situações e devolvo para eles o que foi sendo escrito no meio do caminho para a gente conseguir manter um ritmo aqui nessa fala combinada de uma hora, e tem algumas pessoas já deixando pistas boas para a continuidade da conversa e depois a gente ouvir essa primeira sequência. Mas o que me chama atenção é que tanto num caso quanto no outro a preparação da viagem que vai desaguar na narrativa do filme é rica, mas não impede que se apreenda o que está lá. No caso de acidente é mais estruturado, mais desejado, você vai disponível para encontrar, você vai para uma cartografia abstrata. No caso de Marcelo, o Riqui tem uma perspectiva de uma paisagem que vai encontrar. Ainda assim, essa construção nesse sentido, a geografia nova que é constituída, como vocês no cinema chamam, a geografia inventada, não só aquela factual que está dada, vai também reinventando em nós as paisagens que vocês atravessam. Isso é um traço interessante bonito, O Homem da Lutidão, por exemplo, é o filme que vocês fizeram juntos. Ele tem todo um campo de expectativa quase que previsivelmente esperada das grandes cidades, esse assunto tão tratado por todos nós, do excesso de gente, que, aliás, a gente está com saudade. Lutidãozinha básica. Não é uma coisa, uma conmovação em sentido que se sustentam. Uma aglomeraçãozinha básica. Uma aglomeraçãozinha básica que não tem, enfim. Mas tenho a impressão de que é nessa construção, por outro lado, que depois vai tramando a presença dos espaços interiores e dessas subjetividades dos personagens que também a gente reaprende e recoloca dentro de nossas paisagens. Queria mostrar um pedacinho do homem dos estudões para que é um trailer. Na verdade, Marcelo, eu vou trazer o trailer, tá? Eu tento fazer essa acumulação de paisagens para quem está tão próximo, tão familiarizado com elas. Eu vou tentar compartilhar de novo porque eu confio no meu modo. Deixa eu ver. Vocês me avisam se der certo, tá bom? Tem que apertar o botãozinho e compartilhar, eu acho. É, é isso. Você já deve ter esquecido. Acho que sim. agora vai. Deu certo? Sim, foi, Martinha. Então, eu vou soltar. Felicidade, felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxe que boa felicidade que vai ser Trago no peito o sinal de uma saudade cicatriz de uma amizade que tão cedo que tão cedo vi me ver e foi-se embora com você se ela vier e te trouxer que boa felicidade que vai ser o meu destino o meu destino foi traçado no baralho não foi feito pra trabalho eu nasci pra batucar eis o motivo que no meu viver agora alegria alegria foi-se embora pra tristeza vir morar como é que vocês chegaram a esse momento juntos de onde como é que nasceu as conversas de vocês vamos fazer esse negócio juntos e vamos trabalhar de fato dirigindo juntos vocês antes tinham feito ensaio pra clorofila filmes e tal e eu ajudei ele a montar mas assim só voltando a um elemento só voltando a um elemento que você falou da questão da paisagem a paisagem funcional uma paisagem real é curioso o sertão pra construir no Aspirin não é o sertão do Aspirin visto por aqueles dois personagens aqueles dois pessoas do ponto de vista deles o sertão é daquela está falhando aquela luz estourada com aquele sol ele descede alô estamos ouvindo é muito curioso quando a gente foi imaginar a paisagem do homem das multidões é a mesma coisa a Belo Horizonte que a gente mostra no filme não é a Belo Horizonte é ela é a Belo Horizonte vista pelo homem das multidões ou seja um cara que fica olhando o mundo do metrô ou alguém como ela que fica olhando o tempo todo a telinha do celular ou um desejo de dar uma ideia de claustrofobia a cada situação né sempre cheia de gente então o que a gente fez a gente construiu uma janela né que é uma janela quadrada vocês viram então é a janela normal porque aquela janela aquela forma de mostrar que o mundo a gente achava que ia trazer os personagens o sentimento de claustrofobia o sentimento que você está se envolto com as multidões o sentimento que a ideia da personagem fica vendo o mundo pelo iPhone ou o sentimento dele fica vendo o mundo aquela janelinha do metrô que é quadrada então a partir daí a gente construiu aquela paisagem ficcional esses dois filmes tem essas ideias duas ideias de paisagens ficcionais vistas do ponto de vista daqueles personagens e a partir do sentimento deles de novo a paisagem como o espelho da alma deles agora o Carl pode contar um pouco da história do filme é linda essa ideia deixa eu só pedir uma coisa para facilitar a transmissão do martelo que é difícil precisam desabilitar todas as câmeras sem não estar no diálogo portanto o Marcelo e eu falo com câmeras e outras pessoas que estão ouvindo eu vou pedir para desabilitar as câmeras além de desabilitar o microfone tá bom você não você tem que habilitar a sua câmera para a gente conseguir te ver isso facilita obrigada tá dando para ouvir bem tá dando para ouvir agora vai melhorar é incrível a ideia eu não ouvi direito o que o Marcelo falou porque estava falhando muito mas eu entendi parcialmente mas a ideia do filme ela veio de uma de muitos anos atrás de um talvez quando eu estava fazendo os dois primeiros filmes da trilogia da solidão eu comentei com o Marcelo em diamantina eu acho a gente estava num festival de inverno juntos e tal eu comecei comentei a vontade de fazer um filme ficcional sobre a ideia de solidão um filme a partir desse conto de Edgar Allan Poe que é um clássico da literatura moderna digamos assim que institui a urbanidade a ideia do cidadão nas grandes cidades dos solitários urbanos e tal e convidei ele para a gente fazer junto esse filme foi um processo longo a gente fez o roteiro um tempo depois e tal e o filme ele tem essa coisa da cidade realmente poderia ser feito em qualquer cidade grande Belo Horizonte é uma cidade que é um pano de fundo que transmite essa sensação do personagem assim de uma de uma presença ausente ou de uma ausência presente por isso que ela geralmente às vezes a multidão está meio desfocada porque ele não se interessa o personagem não se interessa exatamente por alguém específico nessa multidão mas ele ele precisa daquela energia daquela daquela coisa né por isso que ela é desfocada a multidão enquanto uma presença que acalma ele sabe então tem vários fatores igual o Marcelo falou que é a transmissão da sensação ou da emoção de cada um dos personagens tanto ele quanto ela porque é a história de dois personagens solitários em formas cinematográficas que de uma certa forma facilitam para o espectador essa apreensão da solidão então você tem a ideia do quadro quadrado né que 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 informa mais claustrofobicamente uma situação em cena né uma misancene o quadrado ele fica mais claustrofóbico a multidão fica mais claustrofóbica e sobra o extracampo né e aí aumenta o extracampo ou seja o o o o que está fora de quadro então toda a misancene dos atores ali às vezes a câmera não não tinha pressa em acompanhá-los eles saiam de quadro e voltava ou seja você começa a também brincar com com a a a brincar não a pedir a cumplicidade do espectador para que o espectador crie na cabeça dele na imaginação dele o o trajeto que ficou fora de quadro desses personagens né então o som passa a ter um papel importante o extracampo é fundamental a ideia do quadrado claustrofóbico também né e e eu acho que que o filme tem várias dessas essa coisa do espelhamento para a personagem feminina por exemplo que é que a Silvinha Cruz a Silvinha fez Silvinha Lourenço que ela ela amargou no filme né eu já estou ficando gaga eu esqueço e ela ela tem uma solidão diferente do Juvenal o Juvenal é aquele solitário físico né que precisa de estar junto mesmo estando só né ele é um solitário que vive só que ele não tem conexão com ninguém que não conhece ninguém mas ele precisa daquele ele é condutor de metrô ou seja ele fica engaiolado dentro conduzindo a multidão e ela é aquela pessoa completamente conectada nas mídias sociais e que conhece uma multidão de gente e ao mesmo tempo não conhece ninguém tem uma solidão que na hora que ela precisa de encontrar um padrinho para ser padrinho do casamento dela ela não consegue e resolve convidar o nosso Juvenal e a história do filme a história dessa relação entre essas duas formas diferentes de pessoas solitárias e tinha até uma ideia nossa né Cal que a gente como a gente filmou a gente filmou quando a gente filmou a gente filmou a imagem inteira depois a gente recortou a imagem que a gente queria que fosse só o quadrado mas o resto está filmado e a gente pensou um dia projetar o filme onde o quadrado você não via você via só o que estivesse fora de campo e aí o espectador tem que imaginar o que estava dentro daquele quadrado e só viu o que estava no extra campo né Cal é a paisagem investida a gente imaginou que seria o técnico de som que seria o principal personagem que estaria ali naquele cantinho que o técnico de som sempre fica na beiradinha do quadro segurando o microfone não foi? eu cheguei a fazer esse corte falando de Vim Vendas que fez um filme sobre um técnico de som é exatamente mas é impressionante porque tem aí uma operação e eu me lembro quando assisti o filme eu vi aqui em São Paulo no lançamento dele essa espécie de desconforto como se tivesse uma contenção de fato na imagem como se alguma coisa te atrapalhasse a enxergar com a naturalidade já construída como linguagem para a gente do cinema nas panorâmicas então é uma operação direta né de ter o filme inteiro e criar uma outra moldura curioso isso significou que a emissão exigiu também a decisão clara desse posicionamento né desse enquadramento dentro do primeiro quadro traçado e isso você percebe que agora que a gente está vivendo um isolamento um confinamento social e tal a única forma de comunicação através das telas né e das relações primeiro já existia a mudança radical de que as pessoas hoje estão vendo o mundo muito mais de uma forma vertical do que horizontal todo mundo filma e fotografa na vertical enquanto que mais né desde sempre foi na horizontal isso imagina a mudança o paradigma disso né então agora por exemplo isso que a gente está vivendo agora através das telas ou seja isso que a gente começou a pensar eu e Marcelo nesse filme de uma coisa Instagram quadrado né que já existia um pouco eu já trabalhava um pouco fotografia 6x6 que era lindo eu sempre gostei do quadro quadrado mas por que não um filme quadrado né já existia algumas coisas assim mas o super 8 é 4x3 porque o cinema tem várias janelas né a tecnologia vai evoluindo e vão mudando as janelas e agora nós estamos nessa multiplicidade de telas que né e cada hora um entra é uma loucura as mudanças possíveis a partir disso né imagina a quantidade de gente que está pensando isso nesse momento a quantidade de gente que está pedindo ou recebendo é eu todo dia me chamo para falar vamos fazer um filminho aí sobre a quarentena não sei o que imagina a quantidade de produção audiovisual que está sendo feita nesse momento vai ser até chato de ficar vendo isso daqui a pouco ninguém vai aguentar mais ver filme mas é curioso que você falou de janela né e foi bacana porque assim o filme é uma janela dentro de uma janela dentro de uma janela e existia essa brincadeira com as janelas existia a janela do apartamento dele a janela do do trem né as grandes as grandes telas que amargou o personagem feminino vê lá na sala de gerenciamento do metrô que eram também janelas a câmera a câmera de vigilância que também fica olhando para ele e ele olhando para ela como a outra janela então tinha um monte de espelhamento e de janelas que a gente ia brincando no decorrer do filme não é Carl? e o cinema como uma grande janela que depois vai expor o filme né esses exercícios de janelas foi uma coisa muito bacana que a gente foi construindo e o filme se passa ou na varanda ou na janela do metrô ou no centro de operação que ela está olhando as televisões sempre existia uma janela em quadro né isso foi uma coisa que a gente construiu dentro do filme todo e de novo cada janela tinha uma repercussão com a alma do personagem nada era à toa né nada espelhamento nenhum espelhamento era à toa nenhum enquadramento era à toa sempre a gente tinha uma compreensão exata do que o personagem estava sentindo naquele naquele momento para reproduzir uma paisagem e esse dispositivo já a gente se conheceu por causa do filme chamado da janela do meu quarto também ah sim exatamente é maravilhoso é uma um trabalho em filme do carro dos meninos lutando daqui a pouco eu tento achar ele aqui passar um pedacinho mas esse dispositivo janela janela do meu quarto né é um dispositivo muito caro da arquitetura porque mais do que a possibilidade técnica necessária no enquadramento de passagem de vento e luz tem a ver com esse direcionamento do olhar né por exemplo um arquiteto de São Paulo bastante atento a isso como Joaquim Guedes sabia tirar partido de eventualmente a janela estar a resto do chão que é jogado ali na base porque ele está numa certa altura e a melhor vista que interessa é a que vai jogar para a direção da rua e não para a altura do peitorio tradicional olho e repouso às vezes é um pequeno quadrado que leva para uma entrada de luz e uma revelação de um trecho de céu acho que tem essa tradução da janela como aquilo que ao enquadrar a paisagem também no caso da arquitetura inversamente alimenta uma potência de alma que a gente vai na trabe reversa de vocês tem um trabalho bonito de mestrado do Lise Antônio Zotti que é professor daqui da FAU que chama janela qualquer coisa a partir do dispositivo da janela e tem a Adriana Calcanhoto pela janela do carro pela janela que não dá mas todos nós sabemos lembrar dessa música que é muito incrível como vocês decidiram em BH BH é a casa de carro a cidade que ele vive agora está nesse momento no Uruguai achei interessante deslocar vocês no cartaz mas vale dizer que a sede do carro é Belo Horizonte onde o estúdio está e Marcelo até onde sei pelo menos se os de Recife não levarem ele embora da gente está aqui conosco em São Paulo nesse momento está lá passando uma temporada em Recife então BH é a sua casa casa que você tinha muitas memórias inclusive dessa infância que a gente vai Marcelo reconhecer na paisagem de Pernambuco de Recife e mesmo do sertão e para Marcelo era um pouco a novidade como é que vocês armaram esse campo vocês faziam visita antes da cidade vocês tinham uma pesquisa de locação eu acho que tem uma coisa que é muito importante na feitura do roteiro que acho que é muito importante porque a gente sabe a gente escreve um roteiro dentro de um laboratório a gente escreve dentro do roteiro numa sala com o computador na frente e depois tem um mundo tem um mundo real lá fora onde a gente vai filmar e aí eu acho que nessa pesquisa de locação a gente é muito contaminado por lugares que a gente fala nossa isso aqui é a alma do personagem estação rodoviária estação rodoviária é um lugar que as pessoas chegam e vão embora transitoriedade pessoalidade multidão então a gente achava que a gente tinha que filmar na estação rodoviária de Belo Horizonte então quando a gente vai lá e se contamina a gente volta pro roteiro e imagina uma situação ficcional que se adequa àquela nossa paisagem aquela paisagem que de uma forma ou de outra instiga a gente a falar desse tema solidão então é uma coisa que alimenta a outra logicamente que o Carl conhecia Belo Horizonte na palma da mão mas assim uma coisa a gente tinha claro o centro de Belo Horizonte ia ser o lugar onde esse homem das multidões frequentava então a gente ia nos lugares mais 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 movimentados da cidade e a gente usava umas lentes né Carl umas teleobjetivas de 400 milímetros que a gente ficava muito distante do personagem principal pra ele se contaminar daquele lugar todo era quase um documentário eu me lembro que uma vez a gente disse pra ele olha só senta ali naquele banco lá longe da gente a gente vai ficar aqui escondido e a gente vai filmar você mimetizado ali na paisagem e chegou um cara de lado dele e falou moço moço o senhor sabe o que aqueles caras estão filmando ele pensei não o senhor sabe ao menos quem é o ator desse filme ele falou não sei não e era exatamente ele então era maravilhoso isso porque era era um documentário também em alguns momentos porque a gente queria esse distanciamento a gente queria se contaminar por esse espírito da cidade e as vezes se a gente se distanciasse era melhor e a partir daí né Cal foram escolhidas as locações a gente escolheu um edifício comercial né Cal lembra que a gente foi num edifício comercial e encontrou um apartamento comercial e transformou ele numa residência que a gente imaginou que o homem da multidões ele ia morar num edifício comercial porque de novo é impessoal e aí a gente construiu ali uma casa dentro de um edifício comercial ainda que tinha as marcas daquelas baias assim da empresa que funcionava ali então o trabalho do Marquinhos muito bom né pro diretor de arte também foi super importante nesse momento assim por exemplo eu me lembro que a varanda dele tinha uns grafites lembra Cal lindo de um menino lá de Belo Horizonte então a gente fez questão de colocar aqueles grafites como pano de fundo porque o grafite é a interferência de nós moradores das cidades gramas da cidade é o que dá a personalidade né muitos prefeitos e governadores querem pintar o grafite né mas o grafite é que torna a cidade viva né então isso é que a gente queria muito né na verdade a gente escolheu Belo Horizonte na verdade porque o Marcelo o sonho dele era ser mineiro na toa que ele ainda fez o Joaquim que é sobre o Tiradentes depois ele ganhou a medalha de cidadão lá em ouro preto não sei o que virou cidadão mineiro já fez dois é mesmo a calda que está aí o Tiradentes é um filme espetacular né e é uma reversão da história contando ó o que levou aquela possibilidade tão dramática né da vida desse homem e é muito lindo como começa só pra terminar a questão da locação tem o ator do nosso filme que é de Belo Horizonte e que ficou muito, muito tempo ensaiando no centro e vivendo no centro da cidade ele falou nossa Marcelo quando acabou o filme eu fui caminhar pelo centro e minha relação com o centro da cidade foi completamente diferente eu comecei a olhar para o centro para as ruas de Belo Horizonte de uma forma completamente diferente é muito curioso isso né como o cinema às vezes ajuda a gente a olhar para o lugar que a gente conhece tanto nós todos você também tem uma coisa objetiva você pensar em Belo Horizonte só para falar um pouco da minha cidade é que se você pensar Minas Gerais como um estado muito central no país aonde você tem no norte de Minas o nordeste completamente o sul o sudeste você tem o oeste que é ali Goiás e tal você tem em Minas Gerais uma uma coisa assim muito uma amostra do que é o Brasil concentrada no estado e Belo Horizonte é uma cidade uma capital que ela é de imigração do interior de Minas para a cidade para a capital e não de outros lugares para a capital então você tem na Praça Sete que é onde a gente fez a maior parte do filme que é o centro de Belo Horizonte uma amostragem do Brasil inteiro ali é muito louco a riqueza que tem na Praça Sete de BH e tem outro lugar agora que eu estava lembrando o mercado central que também traz toda essa herança de mobiliário de comidas e alimentação é uma coisa fascinante aquele mercado central então a gente achava que também aquele lugar ia ser frequentado pelo homem da multidão e também tem uma coisa de afeto que a gente chega no lugar a gente se emociona tanto com aquele lugar que a gente quer que aquele lugar esteja no filme também que é a intuição que às vezes vai além da razão que faz a gente escolher essas locações tão interessantes ou seja, teve muita muita deambulação por BH a pretexto do filme isso deve ter sido uma delícia foi isso deve ter sido uma delícia bom, a gente falou da janela do meu quarto pintas para quem está nos ouvindo ver, buscar assistir os filmes do Carl então não sei se você está no Vimeo Vimeo está e Brasília para os arquitetos ver Brasília pelo olhar do Carl Maran é uma coisa compreendente claro dá um jeito de ver tiradentes não sei se ele está disponível tá Marcelo o filme do Marcelo Gomes tá olha o cinema As Pires Urubus está disponível no Youtube está disponível na Netflix Netflix e o Homem das Multidões a HBO já acabou não né tem que ver onde é que está disponível mas está disponível também tá acho que também no Youtube assim como estou me guardando para quando o Carnaval chegar eu queria entrar nessa conversa do fato ficção trazendo uma observação uma análise de um professor escritor e crítico literário aqui da Universidade de São Paulo hoje aposentado que se chama Davi Arriguti Jr e num depoimento que ele dava para o Nelson que está que deixou um depoimento gravado na década de 90 precisamente em 1990 91 chamado Paisagens Urbanas falando de Manuel Bandeira ele dizia a poesia e a literatura é aquilo que nos tira da realidade para nos encranhar ainda mais nela e eu acho que essa operação poética é muito presente na maneira como vocês ao tratarem documentários ficcionam para nos ajudar a mergulhar ainda mais nos lugares e nos personagens e também mesmo quando falam de ficção atravessam de uma espécie de perturbação do real para que a ficção também se emprenhe dela e desobre de outro modo deságua um outro tipo de reconhecimento do real daquilo que está em narrativas que são verocíneas não necessariamente só improváveis e nessa chave eu queria ver um pedacinho de Andarinho do Cal e depois um pedacinho de Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar do Marcelo nesse caso eu vou ver o Freire Toritama e vocês vão nos contar um pouco desses filmes e dessas situações vou compartilhar um pedaço de tela vou de novo tentar peraí que eu tenho que primeiro dar o tal botão que o Carnaval me explicou se não não dá certo deu certo? deu obrigada não está rolando não está carregando alguma coisa assim tento de novo vou tentar abrir janela nova será? Martinha quer que a gente tenta daqui? Oi? quero por favor você está com ponto? é 20 e 28 tá? vou parar até o momento vocês têm os pontos? 20 e 20 até 21 e 20 Diogenes acho que ele não está ouvindo você tem Rose ou não? eu tento de novo qualquer coisa espera lá posso inverter posso tentar passar porque ele não vai estava indo tão bem ou está passando? é porque o filme é assim demora a passar não? vai cá é exatamente esse aí é o espera tinha que ser esse me ia chamar espera vou tentar entrar de novo compartilhando vamos ver se vai dar certo mais uma tentativa eu tinha baixado ele para ele passar não quer pensar se eu passar ele um pouquinho para frente será que ele vai? pode iniciar pode pode isso é outra música é outra coisa quem está tentando passar é para eu sair? me perdi aqui gente me ajuda deixa rolando estava bom não estava passando estava? estava apresentando estava apresentando? que estranho não esse é outro filme não é outro filme deixa eu parar deixa eu parar essa apresentação passo do Marcelo primeiro isso vamos ver se vai dar certo isso vamos lá vou tentar apresentar isso agora eu tenho uma moto cinquentinha ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval deu certo? assim como todos os moradores de Toritama Léo quer passar o carnaval perto do mar eu sim na minha memória Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todos os dias nacional isso aqui é conhecido como ouro o ouro de Toritama é o dias azul ouro azul aqui virou em São Paulo antes o povo se enganava ia para São Paulo para trabalhar né? chega aqui em Toritama você trabalha só fica parado se você quiser o negócio é você trabalhar mesmo não tá conversando não tá se empancando é trabalhar porque isso aqui é produção a gente chega de sete da manhã fica até dez horas da noite cansa mas a gente vai ganhar mais tem alguma época do ano que vocês querem a férias alguma coisa ou não? é só no casar na roda em final de ano tu já passou por carnaval aqui? muito já muito e o que é que tu sentiu? eu? ae tristeza olha a geladeira uma ideia emprestada a juro mas eu vou para a praia fé em Deus que ele é justo vem irmão nunca se esqueça na guarda guerreiro levanta a cabeça truta quando tiver seja lá como for tenha fé porque até no lixão nasce fruto ore por nós pastor lembra da gente no culto dessa noite irmão sede quente admira os crente dá licença aqui mó função mó tabela desculpa aí sem fufa e sem chance tenta via bom via nessa sem saber vida louca quer tentar aducar beleza Jorge você consegue tentar ou tento de novo Darilho minha sugestão é você deixando ele carregando lá no Vime enquanto isso a gente vai tocando algum assunto aí quando ele carregar você apresenta a sua tela salário do funcionário público ele não estaria entendi a gente não tá conseguindo carregar daqui também Martinho acho que é o o trecho dele no seu no seu estúdio não oi eu queria tentar achar um trecho dele no site do estúdio Andarilho o trecho que eu escolhi é o trecho em que tem o segundo personagem tentado de uma espécie de espera de ônibus aí ele se levanta um pouco e fica à beira da estrada típica e de repente a câmera caminha sai dele e vai revelar uma barbearia completamente inusitada esse plano é incrível esse plano é incrível depois passo para vocês pelo chat então essa referência porque e é documentário fazer esse documentário exatamente a barbearia está lá não foi construída é disso um pouco que eu queria estar na conversa com você a barbearia está lá aquela proximidade com aquele ermo está lá e o pantama está lá não corresponde mais ao imaginário do Marcelo quando ia com o pai queria que você colocasse isso para a gente o direito de encontrar e atravessar então esse universo não pois é você se reencontrar com a paisagem de uma forma emocional foi curioso para mim porque foi um reencontro e a memória afetiva então como você constrói essa memória afetiva eu não queria ser personagem do meu filme porque eu acho a minha voz horrível eu não queria ser narrador do filme mas teve um dia que eu falei não eu vou ter que ser narrador desse filme e foi exatamente naquele momento que os meninos estão cantando aquele hip hop do Racionais MC eram por coincidência as 6 horas da noite e eles estavam trabalhando e dançando e aí de lado eu comecei a ouvir foi memória auditiva que me fez entrar no filme eu de lado comecei a ouvir os sinos da igreja tocando e a igreja começou a tocar o Ângelos a Ave Maria eu falei caramba quando eu estava aqui no Agreste quando eu era criança eu disse para a minha equipe 6 da tarde parecia que a gente ia cortar a melancolia com a faca de tão melancólico que era aquele momento porque era exatamente o pôr do sol e se ouvia Ave Maria em todos os rádios era uma coisa assim insuportável a melancolia naquele momento e aí tinham aqueles caras na minha frente naquela paisagem completamente rural urbana dançando os racionais e trabalhando como máquinas e eu falei isso para a minha equipe eles falaram nossa você tem que ser personagem desse filme quem é que vai dar conta desse memorialismo do passado e esse presente atual e eu me preocupava muito em não ter um jogo de valores assim ah o presente é terrível o passado é bucólico não eu só queria apresentar esses dois encontros de tempos né com a minha com a minha experiência e foi exatamente isso que aconteceu eu entrei para o Toritama pela veia da emoção eu filmava tudo que me emocionava eu filmava de uma forma ou de outra tudo que tinha uma relação com o meu passado eu filmava tudo que eu não compreendia porque eu adoro fazer cinema pelas coisas que eu não compreendo o que eu compreendo eu não quero fazer cinema sobre isso mas enfim e tinha e era tudo de uma singularidade de uma perplexidade profunda né porque e eu queria trazer essa perplexidade da geografia do lugar e da vida daquelas pessoas para o filme o maior elogio que eu recebi do filme é que quando acabou alguém chegou para mim e falou nossa esse filme deu um nó na minha cabeça eu falei obrigado porque ele deu um nó na minha cabeça também e eu construí o filme para dar nós na cabeça das pessoas não para desatar nós a gente pode discutir refletir buscar caminhos para o futuro mais possível do que esse que a gente vive no Brasil que é terrível né mas não para desatar nós e sim para refletir em cima dos nossos nós e aí de novo a paisagem sonora também sabe tem momentos que a gente que o filme é pura sonoridade sabe aquelas máquinas parece que vão deixar a vida do espectador insuportável e teve um momento que eu decidi interferir no filme né que é o momento que eu estou filmando alguém trabalhando e eu tiro o som e falo esse som dessa imagem é insuportável eu não aguento mais eu não aguento nem mais estar aqui então eu me apresento como um realizador que recorta a paisagem que define uma determinada paisagem e que mostra que cinema é uma invenção do diretor nada é natural nada é real vamos dizer então eu interfiro na paisagem eu tiro o som daquela imagem e é muito curioso porque ali eu apresento o filme com nenhum tipo de maquiagem o filme é como um braço que se partiu se você ver o osso né é apresentada a fratura exposta e a fratura exposta sou eu vendo aquelas pessoas e imaginando comigo mesmo como é que eu vou filmar a dor daquelas pessoas estarem perdendo a vida né daquele jeito então assim foi uma experiência emocional de paisagem né foi uma experiência extremamente emocional foi a minha memória efetiva que fez aquele filme eu digo muito que assim e fui contaminado por aquelas pessoas porque eu colocava a câmera na casa delas e por confiança elas me contavam tudo o processo de aproximação foi muito bonito acho que talvez pelo sotaque pela origem mas foi muito bonito e rápido né e eu falo muito que o filme não é sobre Toritama sobre os trabalhadores de Toritama eu fiz o filme com os trabalhadores de Toritama e para os trabalhadores de Toritama eles nunca iam conseguir fazer um filme sobre Toritama porque era quase impossível então eu acho que esse filme é uma mistura disso dessas pessoas que me contaminaram com esse passado que me contaminou e reproduziu aquela paisagem que está ali no filme talvez eu fiz aquilo que o professor Davi falou eu fiz literatura antes para depois uma literatura afetiva para depois fazer uma imersão emocional na paisagem talvez por isso que ela ficou tão grande forte uma das cenas para mim tocantes Marcelo é a cena em que aquele cara que toca as cabras e você fala da paisagem sonora do filme você ouve aquele som tão tênue quanto delicado e atravessado por essa vibração que passa a ser quase uma vibração muito remoto sonora ou com aquela senhora que se embala os dois personagens fora de tempo e lugar desajustados na paisagem e seriam os personagens esperados lá então acho que é isso que nos silencia quando a gente vê o filme você sai tomado por um desconcerto dessa realidade tão abrupta ouvi você falar dos trabalhadores de Toritama me fez lembrar da exposição recente que teve aqui no Moreira Salles o Arun Faró que soube os trabalhos dos trabalhadores maravilhosos aqui no Faró que foi uma grande influência é incrível o trabalho incrível e Toritama fica assim como esse lugar improvável ou por outro lado absolutamente real né de um lugar também que a arquitetura toda hora se alimenta para fazer vibrar de novo a realidade né que lugar real é esse que às vezes também a gente inventa um outro porque o que está aí disponível é tão insucutavelmente desconcertante que a gente vai abrindo outras brechas né que eu entendo na hora que o filme traz a traiga e você viabiliza o direito de finalmente ir para aquilo que ele se guarda no interior tem essa tem essa delicadeza né vocês gostam de gente acho que isso é um traço dos dois é por isso que é boa a prosa com você vocês gostam de gente como vocês gostam de gente as pessoas se deixam levar conversam convivem né e tem esse cuidado atravessando é muito bom já disse o Caetano né gente é para brilhar não para morrer de fome né é exatamente fundamental fundamental e a gente vai conseguir o trecho de andarilho ou não vocês conseguem eles vão tentar passar andarilho eu acho por nós vamos ver se entra aí vou colocar obrigado tá sem imagem tem que ligar a câmera tá sem a câmera só um minuto Martinho desculpa nada não tem nada não entrou? entrou sim não entrou sim precisa lá embaixo apresentar agora clicar compartilhar pela opa perdi o link peraí Martinho perdi o link acho que tudo bem vamos desencanar não esse comentário legal queria que o Caetano falasse dele vou achar o link de novo aqui é podemos tentar ir pelo você conseguiu baixar ele não? não peguei do link que você me mandou agora tá vídeo só apresentando oba vamos ver se entra entrou? entrou tá aí é um pouquinho mais pra frente né Marta no 20 né? não eu acho que é aí é aí mesmo é um pouco era um pouquinho antes com ele sentado antes de ele se levantar é um pouquinho antes mas já põe daí mesmo agora vai tá sem som né? o som tá ativado estranho tá entrando o som? é porque ele tá meio quicando assim tá pulando parece que tá pesando fica mascando o tabaco aí põe no bolso o som é importante você tá me ouvindo? tô te ouvindo Calma mas o som aqui pra mim tá tá na boa estranho o som não o som aqui não tô ouvindo nada por isso que eu tô narrando a coisa aqui tá perfeito será que a Marta escuta o som? Matinha? Jorge? não esse é o plano tá vendo que vai dar um panorama assim corta esse cabelo e o som é interessante que o som da tesoura já tava lá nele na anterior já tava lá quando ele tava mascando aquele tabaco ele já tava com o som desse claque da tesoura o canarim tá aí dentro gravando o som desse ele tá dentro da barbearia tá vendo? e aí para ali passa o o nosso personagem você fica escutando o som da barbearia é isso interessante essa cena você escolheu ela porque é uma cena super curiosa que eu raramente mostro ela e me esqueço que eu não existe é mas é um olhar interessante que você pegou porque informa realmente essa cena ela mostra o que o quadro é um infinito de possibilidades né e a questão do espaço a questão da locação eu sou sempre muito movido pelo olhar obviamente dentro de um quadro quando você é fotógrafo quando você tem você é instigado muito pelo quadro você começa a perceber muitos elementos que podem ser justamente esse lugar de suspensão e de tirar o o o espectador um pouco do lugar de deslocamento de desconstrução né que é o que o Davi Arriguti falava da poesia com a realidade né eu acho que o Marcelo quando faz por exemplo no filme no carnaval ele tira o som real e põe um 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 fala e tal ele tira o espectador da cadeira ele simplesmente tira a cadeira de baixo do espectador o espectador fica suspenso entendeu é a mesma coisa quando você desloca a câmera do personagem principal e aparece uma coisa completamente inusitada que você já estava escutando lá atrás que é o aí aparece aquela coisa inusitada no meio de uma rodovia uma silhueta de duas pessoas num salão de barbearia e depois aquele personagem passa ali de novo ou seja aquilo tudo é feito no imediato da hora da filmagem porque não é uma ficção trabalhada vamos pensar no roteiro que tem um movimento de câmera desse jeito você chega na locação você já olha para os lados e você já constrói e o acaso ainda ajuda que o personagem ainda passou na frente da câmera né então você tem todo eu gosto muito dessa elasticidade que a que a realidade me me permite é trabalhar e brincar e são isso vai criando linguagem são elementos de construção né e de desconstrução do real né que é um pouco esse igual você falou qual que é o termo que você usou para falar da poesia na realidade que tira da realidade para te entranhar ainda mais nela é o arregamento exatamente é um pouco esse estado de suspensão né porque era uma coisa do inusitado ninguém esperava encontrar aquilo ali na frente e ninguém esperava encontrar o som o som deslocado do som real do filme do Marcelo por exemplo e ainda o diretor falando que fez aquilo propositadamente revelando tudo né então isso é que é a riqueza desse instrumento chamado cinema que a gente gosta de brincar com ele né que são essas coisas o quadro é uma coisa muito impressionante por isso que a questão da pesquisa de locações e aí voltando ao Homem das Multidões um pouco e quer dizer todos os filmes mas um filme de ficção que eu fiz com o Marcelo e tal de ir buscar locação escrever roteiro é uma coisa muito complicada porque você não tem a locação né então quando você vai buscar a locação muda o roteiro completamente assim porque tudo é e quando você vai filmar mais ainda a força do espaço e dos elementos que estão no espaço para a construção de linguagem para a construção de narrativa é infinita né e tem muita gente e tem muito diretor que que não deixa nenhum espaço para o acaso na hora de filmar já está tudo previamente definido qualquer linha qualquer qualquer objeto de cena qualquer né tudo já está previamente definido eu acho que eu e Marcelo somos partes de um outro tipo de diretor que deixa o acaso um pouco penetrar na coisa né e eu acho que isso é uma uma riqueza do acaso como dizia o Alberto Camus o acaso é a divindade da razão ai que lindo é o deus da razão é o acaso não é eu acho que o acaso é muito bem vindo principalmente quando você quer você sabe o que o que quer fazer com o filme porque acontecem 50 acasos cada dia não filmar mas tem um acaso que chega para a sua frente e fala nossa esse acaso está dialogando exatamente com o que eu quero do meu filme né e é o caso dessa imagem que o Cal fez aí né esse barbearia esse homem cortando o cabelo esse homem perdido sem espaço esse outro se restabelecendo na sua paisagem então assim isso é maravilhoso mas é eu 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 acho interessante quando esse acaso que é super bem vindo nos nossos trabalhos ele vem dizer coisas para a gente que a gente não imaginou e traz outra sumiu o som do Marcelo alguém desabilitou o som do Marcelo ou foi ele alguém pode habilitar o som do Marcelo pedir um favor sim Habilitei sim é o acaso Marcelo você só estava falando bobagem aí aí veio veio o acaso veio o acaso mas você sabe o que eu acho que é bacana porque a gente gosta de filmar em locação porque locação tem impureza locação não é um lugar puro perfeito para fazer um filme e eu quero fazer um cinema impuro porque impuro é a vida tem outros diretores não como o Carl falou que quer fazer tudo certinho porque querem construir um cinema puro né e eu gosto de fazer um cinema impuro poroso que se contamine dos acasos da paisagem dos eus às vezes a gente está filmando num lugar super apertado não tem espaço para a câmera e para a equipe maravilha porque aquela dificuldade vai impregnar no filme vai trazer uma impureza para o filme que é maravilhosa né então isso é o que é maravilhoso locação para a gente é fundamental eu nunca filmei em estúdio o Carl também não eu acho que talvez ia ser impossível para a gente né filmar no estúdio porque é de uma pureza completa e eu acho que o cinema da gente é muito impuro no melhor sentido e se apropria dos erros da paisagem da dificuldade da paisagem né e por isso que fica muito mais entranhável tudo né é mais próximo da vida exato o Marcelo falou ele falou dessa coisa da impureza que a vida é impura né é óbvio né e e mas a locação ela é a relação espacial no cinema então você tem que pensar não só aproximar o cinema não só espacialmente da vida mas temporalmente o cinema ele está completamente distanciado do tempo da vida né esses cortes rápidos essas montagens hiper rápidas onde tem diálogo o tempo inteiro a vida não é assim né o tempo da vida é um tempo completamente diferente do tempo do cinema então o que a gente faz essas coisas dos tempos mais longos né é um pouco um tipo de cinema contemporâneo que tenta aproximar o tempo cinematográfico do tempo da vida da mesma forma que o Marcelo falou o espaço cinematográfico do espaço da vida né da locação a locação ela tem ali várias impurezas como na vida né e falar de pureza em tempos de desse de como é que chama essa coisa neofascista que a gente está vivendo né que tudo tem que ser é claro que a a impureza é o é o o suprassumo da vida né é o melhor é o que nos encanta né e que nos permite então eu fiquei pensando aqui na arquitetura o que que é o mas essa aproximar aproximar esse essa coisa da vida pois é mas a gente está a arquitetura de interior na quarentena né eu tomo a gente muda a casa o tempo inteiro todo dia a gente tem que mudar a casa conseguir sobreviver mas a arquitetura e as maneiras como se representa ou retrata a arquitetura quando ela é atravessada pela vida que do meu ponto de vista é quando de fato ela interessa porque também há esse momento em que no nosso caso é muito complexo é claro que arquitetos mais afeitos a essa essa esse interesse pela vida constante menos pelo controle de uma previsibilidade de nada mas no momento em que a vida atravessa e perturba os espaços e portanto também transborda outras vidas e outras possibilidades no rearranjo dos corpos que desenham a potência dos lugares eu acho que isso é muito é muito bonito como arquitetura ao longo do tempo é uma arte de tempo de longa duração de longuíssima duração quantas circunstâncias vão tacando e redefinindo a possibilidade de um lugar que nasceu inicialmente como um hospital que virou depois uma hospedaria que depois é atravessado por um campo de um conservatório enfim que estão esse né ou um edifício que tinha uma natureza X de habitação que hoje os modos de viver não acomodam mais e redefinem as fronteiras dessa materialidade botando outras formas possíveis enfim mas acho que assim como em qualquer campo de linguagem há arquitetos também que tentam ficar dentro do estúdio e produzir uma simulação um simulacro de controle daquilo que é incontrolável e outros que se deixam arrastar e aí esses necessariamente precisarão ser mais curiosos e mais disponíveis para observar a vida que não é a vida dele a vida também do outro a gente volta para a conversa do Marcelo da alteridade né eu acho que um dos campos formadores fundamentais e por isso é tão preciosa para mim essa tarde de conversa com vocês aqui né de dentro da FAO junto com arquitetos mas também estudantes gente que está pensando a partir do lugar da construção dos espaços como para poder se deixar impregnar pela vida primeiro preciso se deixar disponível para observar e não apenas achar que a vida será sempre aquela assemelhada a você ou a sua aos limites que a sua te constitui né o cão já está o ótimo vem o cachorro o cachorro está fazendo a festa gostei muito dessa entrada eu queria a gente já está a hora e meia aí acho que a gente vai caminhar para fechar porque isso é prova para outros momentos para um mar que vai e volta né é água profunda correnteza variada e queria um pouco voltar pensando vocês estavam falando não sei se podem contar que estão conversando sobre talvez um filme a gente merece esse presente não é? talvez 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 estamos pensando estamos pensando tem locação para começar a pensar ou tem personagem está começando a pensar por um personagem ou por uma locação nem sei se o cinema vai ter o Márcia nem sei se o cinema vai continuar existindo mas se não existir você vai achar outro modo de contar suas histórias que eu tenho certeza disso não é verdade? eu tenho essa ilusão que todo mundo vai ficar de saco cheio é porque eu estou tentando ser otimista vai ficar de saco cheio que está vendo série demais nessas telas pequenas e a primeira oportunidade de entrar no cinema numa tela grande para mergulhar nesse tempo cinematográfico e ver um filme com uma tela imensa naquele lugar especial uma sala escura um som que te atraca de todos os lados eu acho que vai ser uma experiência reveladora para muita gente a gente vai sair desse microcosmos que a gente está vivendo essas micro séries essas séries e eu acho que a gente vai querer expandir talvez ressurja esse desejo de voltar para o cinema quem sabe e aí estamos nós para voltar para continuar eu também acho porque também é o exercício da coletividade ir ao cinema é o exercício da convivência nós vamos estar completamente tarados pelo outro surubas mil acontecendo no cinema fora do cinema ou não ou todo mundo morrendo de medo do outro não sei o que o cara pega a coisa é cinema Deus me livre não vou não entro nesse negócio nunca mais não sei o que vai ser mas eu acho que a gente vai um quê de humanidade vai restar na gente acho que também e vamos continuar contando histórias claro estamos contando histórias vamos achar outros motos talvez tem duas frases duas entradas aqui no no registro de conversas uma do André para a nossa que essa é a história de você sempre me lembro do livro Cidades Invisíveis de Calvino uma forma alegórica econômica mas exclusiva porque reduz as cidades a algo mas esse algo é sempre a possibilidade de uma metáfora há uma cena no entanto que é de entre folhas em que o tempo do lugar é escondido de uma observacional menos uma imagem simbólica e mais uma construção contígua de tempo do lugar nas outras são sempre olhares fotográficos esse é para você agora tem uma para o Marcelo que é assim alguém fez um comentário de passagem que é o Vinícius para hoje a última Bienal de São Paulo que tinha um pouco todo dia entre aspas e para o Marcelo tem uma fala da Ana Lana que diz o seguinte só quero dizer que sexta-feira vou discutir na minha disciplina o filme para quando o carnaval chegar foi a forma de discutir o filme do século XXI e o neoliberalismo foi excelente o ouvido e ajudará muito na discussão acho que os dois eles estão aqui então vou passar para vocês entrarem em diálogo com eles a mim caminhando para a gente daqui a pouco concluir eu acho eu achei incrível ele falar de Ítalo Calvino também uma outra relação de cidades invisíveis claro nunca tinha feito essa relação com o filme é um livro que me marcou muito e dentro do próprio filme também a colocação dele de Entre Folhas que é uma cidade que ela é distoa das outras justamente porque cada cidade obviamente tinha uma oferecia uma narrativa diferente e uma linguagem diferente a gente começou até a tentar brincar com isso para fazer o máximo possível de estilos de variações narrativas de cada cidade e Entre Folhas ela foi justamente isso que ele falou que mais você sente a escultura do tempo esculpir do tempo de um dia na vida de um personagem e tem relação com o nome de uma forma muito sutil porque Entre Folhas começa com a moça varrendo a rua mas Entre Folhas é porque é um dia na vida de um cara dono de um boteco numa cidade interior onde nada acontece só o único cliente que entrou entrou para pedir um copo d'água e para acender o cigarro dele ou seja ele não vendeu nada nesse dia aquela coisa assim são sete minutos de cidade não acontece absolutamente nada e a câmera vai mudando de um lugar para o outro e é o espaço interno a vida privada e a vida pública entre folhas porque a folha daquela porta que chama folha é a folha que abre e revela a rua e a folha que fecha e termina a cidade então por isso chama Entre Folhas é super bonita essa cidade ela realmente ela ela sobressai geralmente nos debates as pessoas ficam muito encantadas mas assim é claro que são vários tipos de cidades e várias coisas que aconteceram de forma diferente a gente pensou em fazer variações imensas sobre formas narrativas mas também era meio impossível isso então o filme era o filme era é um gente são 20 cidades é muita coisa é muito relacionada ao acaso mesmo e o sentimento de cada que cada cidade nos oferecia o que ela nos queria dizer na verdade é isso e depois escreve Água de Torreira o próprio Brasileiro Água de Torreira é muito bom essa ideia é uma a cena inclusive do personagem que revela que dentro da casa vai sendo do bar vai vendo a casa e vê a cidade esse lugar também imediato é exatamente eu lembro que a câmera ainda entra dentro de um ônibus que estava passando que estava parada lá o tempo inteiro no final ela vai embora dentro de um ônibus fica um ônibus lá na rua o tempo inteiro no final eu sempre Pabllo vai entrar nesse ônibus e ir embora da cidade é incrível muito bom a gente conversando Ana Lana vai botar o filme porque é muito curioso quando eu cheguei em Toritama que eu vi aquela realidade no primeiro momento eu falei nossa isso parece a Inglaterra no início da Revolução Industrial no século XIX essas pessoas estão trabalhando de uma forma medieval que vida é essa e aí eu vou conversar com as pessoas e elas me dão uma rasteira porque elas falam eu estou adorando a minha vida eu estou achando a minha vida incrível eu trabalho 15 horas por dia está tudo ótimo e aí deu uma rasteira no ser humano aqui que a gente vai pensando que elas vão falar uma coisa e elas começam a falar outra e aí eu comecei a investigar aquilo e é muito curioso porque elas entraram aquela chegada do neoliberalismo na sua forma mais selvagem mais cruel é chegando para todo mundo falar yes you can você pode você pode ser autônomo você pode ser dono da sua vida você pode ter sua fábrica e você pode conseguir tudo você pode conseguir tudo agora você tem que perder a sua vida e as pessoas nessa falácia que eles são autônomos eles perdem a vida achando que a vida deles vai melhorar então era muito curioso porque eu estava vendo aquelas pessoas trabalhando, trabalhando sem parar e o que é que acontece na nossa vida hoje em dia nós trabalhamos 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 sem parar nessa quarentena todo mundo me fala que está trabalhando mais porque tem que fazer mais trabalhos mais coisas em casa e o trabalho aumenta 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 a gente trabalha trabalha sem parar a gente responde e-mails a hora que a gente menos imagina meia noite uma hora da manhã a gente está respondendo e-mail a gente está trabalhando o trabalho tomou um espaço na nossa vida imenso ou seja aquela ideia da Margaret Thatcher do Ronald Reagan lá atrás que é greed is good a ganância é boa a ganância é boa estava ali na forma mais bruta em Toritama para mim eu falei nossa Toritama não é o passado Toritama é o futuro no futuro vamos ser uma grande imensa Toritama onde o trabalho tem uma dimensão dentro da nossa vida muito maior do que qualquer coisa se a gente não se cuidar a gente vai perder o nosso tempo em nome do trabalho ou seja um filme que ia sobre o processo de industrialização de uma cidade rural virou um filme existencialista sartreano onde a gente reflete sobre o tempo a vida e o tempo o que a gente faz com a nossa vida o que a gente faz com o nosso tempo e deixou essa questão no ar a gente trabalha para viver ou vive para trabalhar não é? e o neoliberalismo está sendo extremamente eficiente porque está chegando lá em Toritama e no dia que Toritama ficar caro o jeans lá eles vão sair de lá e vão para Bangladesh vão para o Paquistão vão para a China vão para outro lugar que tem mão de obra barata e acabou tudo aquilo né? tudo é fêmero tudo é descartável e enquanto isso não existe espaço para o ócio na nossa vida e o ócio é onde a gente cria né, Cal? é, venham para o Uruguai que delícia aqui não passa nada aqui não passa nada tem uma entrada de conversas com vocês pedindo para falar de processo criativo de cambiar acho que a prova é para outro momento a conversa e a gente dizia o Cal para a experiência junto com a fotografia eu prometo fazer de novo um encontro desse e a delícia é que em tempos também de tanta importação e é disso que se trata porque viraram janelas quase de de recorte de colocação para o outro tão longe tão perto para mim essa procura de fazer disso um lugar mais amizuoso que seja de fato uma conversa para a gente possa se atrapalhar e se perturbar e é por isso ter dois um fato do outro essa falta de comportura que incomoda em geral impureza que tem a ver com a impureza que tem a ver com essa vibração que faz sentido ficar junto por isso então eu quero tentar agradecendo muitíssimo para vocês dois avisando a todo mundo que escreveu isso depois na gravação eu vou comentar para eles que algumas falas mais eles vão adorar ver e Marcelo sumiu da imagem mas eu espero que ele volte para que a gente possa se despedir dizendo que não mas vamos ficar com a carinha boa ficou com a carinha boa não estou aqui estou aqui cadê você Marcelo estou aqui estou aqui estou aqui não congelou sumi tem um M hoje muito obrigado beijos a vocês enfim muito obrigado pelo convite adorei beleza conversa deliciosa tchau muito bom obrigada e mil notícias aqui e mil pedidos novos tá bom ouvir aqui os comentários a gente fazer de perto isso uma hora em tempos de retorno a gente tenha um encontro aqui também o Carl já foi embora eu acho que ele já voltou para a dinâmica daquele frio começando a pegar lá baixando a tarde obrigado Marcelo foi um prazer te receber na fala obrigado vocês tchau obrigada a todo mundo que veio que está aqui fazendo desse momento uma situação pública e coletiva juntos muito obrigado obrigado Marta e se quiserem acender as imagens agora já não tem mais para passar filme que delícia eu vou adorar ver o rosto de vocês de novo é chato isso né de ter que de ter que tirar tudo muito obrigado que bom ano André Marcelo valeu muito bom super legal beijão valeu delícia abraço tchau tchau e aí tchau tchau